E aqui no Brasil nós vamos ouvir a Agenda do Trigo com Marcelo Debaco. No ar, Davi. Bom, pessoal, tudo trigo por aí? Aqui tudo trigo. Então, pessoal, a gente percebe aí, eu acho que a notícia do dia é a saída do primeiro navio de Odessa, com milho, com destino dois portos, mercado todo de olho nisso. Também o último ataque russo sobre a Ucrânia, onde vitimou a família do maior comerciante de cereais do país. Isso tudo faz um antagonismo entre o que foi acordado e aquilo que está realmente acontecendo. Mas o mercado lê a oportunidade de abastecimento no curto prazo, onde entra esse estoque que estava represado e ainda, por cima, a colheita tanto ucraniana quanto russa. Toda a colheita do Hemisfério Norte já está bastante avançada, principalmente a colheita americana e canadense. E isso vem para o mercado, traz um pouco de conforto. Os tenders continuam acontecendo, as tomadas de preço pelos grandes compradores continuam acontecendo e as ofertas, os fechamentos de preço, têm acontecido na casa dos 405 a 415 dólares por tonelada, custo e frete destino. Isso dá um panorama de como o mercado faz as correções dos preços, tanto no disponível quanto no mercado futuro. Já aqui, para nós, na nossa realidade, alguns compradores se retiram e retraem as suas compras, esperando os reflexos dessa situação global sobre a nossa oferta momentânea. E também, os preços futuros começam a ter correções, especialmente sobre o câmbio e sobre os preços internacionais, aliados ao prêmio. Tudo isso forma uma sopa bastante rica de ingredientes, que faz com que os compradores fiquem mais atentos ainda e mais cautelosos se retirando do mercado ou os preços caindo para tentar encontrar o ponto de equilíbrio. Tudo isso vai se desenrolar durante a semana sobre os posicionamentos também dos fundos das commodities. Forte abraço, fique conosco. Muito bem, obrigado aí, Marcelo. O Marcelo estava na festa com a Rita, fantástico, muito obrigado. O pessoal saiu lá de Porto Alegre para dar um abraço na gente, que coisa espantosa. Fico muito feliz, fiquei emocionado, fiquei muito emocionado. Fico muito feliz, fiquei muito feliz.